Ah, castelos! Quem não ama castelos? Castelo mal assombrado, meu tipo favorito. Castelo da fantasia, não, 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 além do mais porque o pior deles fica na pior cidade do mundo, né, Orlando, né? Castelo de cartas, esses costumam desabar rápido, né? Castelo de areia, hein? Mas nunca houve no Brasil um castelo que nem o Castelo do Pampa. É, o Castelo do Pampa! Garanto que tu não conhece, que tu não sabe nada e sabe menos ainda o que aconteceu no Castelo do Pampa, só que influenciou diretamente, se não na tua vida, na vida do Brasil. Então vem, vem conhecer o que que aconteceu e como é que o Brasil se apazigou a partir do Pacto das Pedras Altas, firmado no Castelo do Pampa. É muita dor, é muita dor, nascer no Rio Grande e ser libertador. Já é uma contradição entre termos, né? Nasceu no Rio Grande do Sul e quer ser libertador. Não, 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 o Rio Grande do Sul é a pátria do autoritarismo no Brasil. E onde é que surgiu o autoritarismo no Brasil? No Pampa, nas vastas planícies ondulosas do Pampa. É, nas coxilhas. E nas coxilhas não vai nada? Que piada sinistra. Pois é, cara, eu nem ia entrar nessa conversa de guerra gaúcha, né, cara? Porque é o seguinte, é só guerra gaúcha, eu já fiz aqui a Revolução Farroupilha, eu já fiz aqui a Revolução Federalista de 1893. Tu sabe, né? A Revolução Farroupilha é aquela revolução que os gaúchos perderam, fingem que empataram e festejam como se houvessem ganho. Eu sei, a piada é velha, já fiz dez vezes, mas é engraçadinho, né? E a Revolução Federalista de 1893 é nada mais nada menos do que a guerra civil mais sangrenta da história do Brasil. Já tem episódio sobre isso. Aí eu não ia entrar nessa história de Revolução Libertadora de 1923, porque perto dessas duas essa é piada. Embora, de certa forma, as consequências políticas dessa Revolução de 1923 sejam mais profundas, tenham tido ressonâncias maiores do que as duas primeiras. Eu quero dizer ressonâncias pra ti, que é brasileiro, né, que não é a mesma coisa que ser gaúcho, né? Pois então, só que daí essa Revolução tá fazendo cem anos, quase que cem anos redondos, né, porque ela estourou no dia 25 de janeiro de 1923, né? Só que é o seguinte, cara, o ano passa de tal jeito que já tá no fim do ano, tá sabendo? Já tá no fim do ano. Já tá... 2023 já tá praticamente acabando. Pensa, nós tamo gravando aqui episódios que só vão ir ao ar em abril. Abril é Páscoa, depois da Páscoa vem Maio, que é o meu aniversário. Maio já empurra pra julho, julho é férias. Daí vem o segundo semestre, o segundo semestre passa no tapa, é ou não é? Aham. Então, cara, 2023 já era, cara. Começa a pensar em 2024, acabou o ano. Cara, e pior é que tem gente que fala assim mesmo, né? Só que o tempo passa rápido e eu já perdi os cem anos redondos do estouro, da eclosão da Revolução de 1923. Porém, ainda falta um pouco pra chegar no dia 14 de dezembro de 2023, que no dia 14 de dezembro de 2023 vai completar cem anos, cem anos. A matemática é uma ciência tão linda, né, cara? É exato. Cem anos. Então eu ainda tô dentro do escopo dessa Revolução. E a gente vai começar a falar dela agora, porque é agora que vai começar o episódio, né? Porque até agora foi só enrolação. Se bem que eu já dei ali umas pinceladas sobre o castelo no Pampa, né? Cara, como é que eu vou começar essa história? Eu vou começar essa história dizendo que o Rio Grande do Sul tava rachado e dividido fazia muito tempo, especialmente depois, no período final do Império e início da República. O Rio Grande do Sul, essa alma bipartida, dividida entre gremistas e aqueles outros lá, cujo nome não será dito, e aliás, cara, não é brincadeira, essa divisão entre o Grêmio, entre o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, e aquele outro time vermelho lá, tem essas raízes ligadas à política. Porque, na verdade, é uma cisão, uma separação entre dois partidos políticos. Blancos, que às vezes eram azuis, e colorados, né? Blancos e colorados no Rio Grande do Sul iam acabar virando maragatos e chimangos. Eles se enfrentaram na Revolução de 1893. Travado em torno de quem? E por causa de quem? Por causa do tal Júlio de Castilhos, que tu, na tua ignorância constrangedora, pouco conhece. Os gaúchos até conhecem, mas tinham que conhecer muito mais, porque o Júlio de Castilhos já foi chamado de o homem que inventou a ditadura no Brasil. Bonitinho, né? O homem que inventou a ditadura no Brasil. Foi assim que o chamou o meu amigo Décio Freitas, né? Que escreveu uma biografia do Júlio de Castilhos, o pai de nossos ditadores. Porque o Júlio de Castilhos era um jornalista, golpista, que foi fundamental pra deflagrar o golpe militar de 1889, que tu continuas chamando de Proclamação da República, né? E o Rio Grande do Sul se rachou entre ele, que era republicano, e o Gaspar Silveira Martins, que era o tribuno, que era o dono do Rio Grande do Sul durante o período imperial e que ia ser o cara em torno do qual iam se aglutinar os maragatos. E o outro era republicano, o Júlio de Castilhos. Essa Revolução de 1893 foi a Guerra da Degola, foi uma guerra que causou muito ódio, um ódio que na verdade as torcidas do Grêmio e aquele outro ainda repetem. É verdade, não é piada, é verdade. Por isso que o tal Grenal foi considerado pela revista 442 o único clássico brasileiro entre os dez maiores clássicos de futebol do mundo. Porque não basta ser só um confronto futebolístico, tem que ter por trás uma revolução. A Revolução de 1923 que vai começar agora, que vai começar agora. Por quê? O Júlio morreu prematuramente em 1903, senão ele ia ser o dono do Rio Grande do Sul até hoje, e deixou todo o caminho pavimentado, pra quem? Pra quem? Pra quem? Vocês não sabem. Por Borges de Medeiros, que vocês cariocas acham que é uma rua na Lagoa Rodrigo de Freitas. O Borges de Medeiros foi o dono do Rio Grande do Sul, porque ele se elegeu seis vezes seguidas. Porque o Rio Grande do Sul tinha uma constituição feita pelo próprio Júlio de Castilhos, na época que os estados podiam ter suas constituições, o Júlio de Castilhos fez em 1891 a constituição que era o elogio da monocracia, né? Era assim uma coisa meio assim... Xandão, sabe? Alexandre de Moraes, quem manda sou eu e em segundo lugar, quem manda sou eu também. Só que o Júlio de Castilhos morreu, e essa constituição permitia reeleições, e quando chega em 1922 o Borges resolve concorrer pro seu quarto mandato. Ha, ha, quarto mandato! E se elege no seu quarto mandato. E é uma maravilha porque ele fez 106.360 votos contra 32.216 votos do Joaquim Francisco Assis Brasil. O Assis Brasil tu também não sabe nada, mas deveria saber, tinha sido embaixador do Brasil na China em 1893, ele era originalmente ligado ao grupo do Borges e do Castilhos, mas se afastou pela decência, né? Mas o melhor dessa eleição pra governador do Grande Sul foi que esses 106.360 votos dados pro Borges contra 32.216 dados pro Assis Brasil passaram por uma comissão apuradora de votos. Sabe quem era o presidente da comissão apuradora? Quem era a comissão do presidente da senadora? Quem era? O Getúlio Vargas, né? Maravilhoso! Ele e dois pintos. Não que o Getúlio Vargas tivesse dois pintos, mas que um tal Ariosto Pinto e um tal José José Vasconcelos Pinto junto com o Getúlio Vargas apuraram os votos. E aí disseram, ganhou o Borges de Medeiros. E o mais louco é que tudo isso tá envolvido com a política brasileira. Primeiro porque fazia apenas seis meses que tinha eclodido no Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1922, o tal Levante dos anos 18 do Forte, que tu já viu aqui exatamente quando completou 18 anos, que era um levante de tenentes, de militares que embora golpistas, queriam um país sem fraude nas urnas, sem corrupção, sem essa lenga-lenga toda da tal República Velha, que era chamada República dos Bachareis, República dos Fazendeiros, República do Café com Leite, ou seja, a bancada ruralista do Senado mandando no Brasil e toda uma classe média, comerciantes, militares, tenentes, capitães, alijados do jogo político. E aí teve eleições presidenciais, na qual o candidato do governo era o tal Arthur Bernardes, que tu também já viu essa história. Vai lá ver, cara, vai lá ver, eu não posso perder o meu tempo explicando tudo pra ti. Vai lá ver quem foi o Arthur Bernardes. E agora que a gente se livrou do bozo, eu posso dizer com todas as letras, o pior, o mais cruel, o mais violento presidente da história do Brasil. O Bozo é amador perto dele. Vai lá ver o governo dele. Criou campo de concentração, governou quatro anos sob estádio de sítio. E o mais louco na chapa é que o Borges de Medeiros, lá no Rio Grande do Sul, já era, né, já tava no seu quarto mandato, ia concorrer ao quinto, que é essa história aqui, ele resolveu desafiar o Arthur Bernardes e criar um movimento chamado Reação Republicana. E se juntaram a ele a Bahia, Pernambuco e o Rio de Janeiro, apoiando a candidatura do Nilo Peçanha, que já tinha sido presidente do Brasil, era vice e virou presidente com a morte do Alfonso Pena, e foi o primeiro presidente negro do Brasil. Vai lá ver o episódio. Vê todos esses episódios. Vê o Nilo Peçanha, presidente negro, que tava concorrendo contra o Arthur Bernardes, né. E aí teve as eleições e o Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e o Rio de Janeiro foram contra o candidato Arthur Bernardes. Quando chegou a hora de apurar os votos lá no Rio Grande do Sul, que maravilha que era o voto de papel, né. Que coisa boa. Tinha que voltar o voto de papel. Voto de papel auditável. Essa é a solução pro Brasil. Quando teve a eleição no Rio Grande do Sul, o Nilo Peçanha, que era o candidato do Borges Medeiros, fez 96 mil e 51 votos. E o Arthur Bernardes fez 11 mil votos. Porque não era só fraude, cara. A fraude era assim, era descarada, descarada, era assim um tapa na cara, que em vez de ser com luva de pelica, era um tapa na cara com um voto de papel. O Arthur Bernardes ganhou, né, no Brasil. O Rio Grande do Sul apoiava o Nilo Peçanha. Quando o Arthur Bernardes ganhou, a primeira coisa que ele fez foi intervir no estado da Bahia, intervir no estado de Pernambuco e intervir no estado do Rio de Janeiro, né. Aí os caras que eram contra o Borges Medeiros, pensaram, pá, vamos atacar o Borges, que daí o Arthur Bernardes vai intervir também no Rio Grande do Sul. E aí no dia 25 de janeiro, agora que vai começar o episódio e decora as datas, 25 de janeiro de 1923, o Assis Brasil a regimentou, que nem sempre eram nessas guerras gaúchas, peões, gaúchos, galdérios, papapá, e juntou eles pra enfrentar o Borges Medeiros, com a certeza de que o Arthur Bernardes ia intervir às tropas federais e eles iam derrubar o Borges e não permitir que o Borges tomasse posse no seu quinto mandato. Mas o Arthur Bernardes era esperto e inteligente, o Arthur Bernardes pensou, eu não vou me meter com gaúcho. E deixou o merdeiro acontecer. E aí o Borges ficou amiguinho do Arthur Bernardes, né, rapidinho. E aí os tais libertadores, porque eles se chamavam assim, na verdade eles queriam libertar o Rio Grande do Sul do Borges, e os co-religionais do Borges se denominavam como? Legalistas. Legalistas, sim, porque eles disseram, nós ganhamos as eleições, foram eleições limpas. Só que ninguém chamava eles de legalistas e de libertadores, chamavam eles de maragatos e chimangos. Chimango é um passarinho que come merda. E o Antônio Chimango era um poema escrito por um cara chamado Ramiro Barcelos, tudo isso é nome de rua lá no Grande Sul, aliás eu moro quase na esquina da Ramiro Barcelos, só que pena que todo mundo que passa por ali nem sabe quem foi o Ramiro Barcelos, né. E o Ramiro Barcelos escreveu, era um médico, mas escreveu um poema chamado Antônio Chimango, humilhando o Borges, dizendo que ele era um pássaro que comia merda. E os outros eram chamados de maragatos, a tempo usavam o lenço vermelho, vermelho vem de vermelho, no pescoço, porque em tese seriam assim meio espanholados, sabe, Maragataria é uma província da Espanha, então com isso queriam dizer que eles eram estrangeiros, nem eram bem brasileiros. Porque aliás, o gaúcho não é brasileiro mesmo. E aí cara, eclodiu essa guerra a partir de janeiro, e os corpos, as tropas do Assis Brasil, lideradas por dois caudilhos, o Honório Lemes e o Batista Luzardo, tiveram que enfrentar as tropas legalistas do Borges, lideradas pelo Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, que era um cara, assim, sabe, e eram uns caudilhos furiosos. Só que a turma do Assis Brasil tava armada de lanças, lanças. Eles eram os lanceiros libertadores. Tu vai ver aqui a imagem deles, cheio de lança, que nem em 1893. E a tropa do Borges é armada de metralhadora. Vamos fazer uma enquete aqui. Lança, contra a metralhadora. Lança... Tu acha que ganhou quem? Lança... Lança. E tu? Lança. Então dois estúpidos acham que ganharam os caras de lança, e o único cara inteligente do estúdio... Eles deviam tá debochando, porque os caras... Tipo aquela música ali do... Era um garoto que como eu... Mataram os caras rapidíssimo. Foram combates super sangrentos. Mil e quinhentos homens morreram. Os corpos, chamados corpos provisórios do Borges, eram oito mil e quinhentos homens, mais três mil e quinhentos homens da horrorosa Brigada Militar. Sim, sim, está aqui um inimigo da Brigada Militar de Porto Alegre, que tá aí até hoje, que tinha sido criada pelo Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos criou a Brigada Polícia Militar de Porto Alegre, que seria como a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, existe até hoje, pra defender os seus interesses já lá na Guerra de 1993. Um bando de caras treinados pra matar, que nem hoje. E aí os outros lá eram assim, uns gaúchos metidos a macho, e eram machos, só que a cavalo assim, com um chapéuzinho, com umas lança... Passou os caras... Teve combates horrorosos, eu nem vou te falar, dos combates, né, que fortaleceram o poder desses futuros caudilhos, inclusive o próprio Oswaldo Aranha, que depois vai virar uma figura incrível. Eu ainda não fiz um episódio sobre Oswaldo Aranha. Bom, já tô enchendo o saco, já tá? Quanto tempo já tem isso aí? Quanto tempo já tem isso aí? Dezoito minutos, chega! E aí a guerra foi se arrastando, se arrastando porque os libertadores concluíram que eles não tinham condições de ganhar de um exército estruturado e bem armado, esperando a intervenção do Arturo Bernardes, que não veio. Isso que é o mais incrível, não veio, entendeu? E o Borges, que era inimigo de morte do Arturo Bernardes, tá, fez aquele acordo assim, pá pá pá, o Arturo Bernardes não interviu, deixou o Grande Sul lá se afogando no seu próprio sangue. Veio o inverno, as guerras em geral, as guerras gaúchas paravam no inverno, porque também, né, cara, ninguém vai lutar a menos três graus. E aí veio a primavera, que não era ainda a primavera da nossa esperança, e quando o raio verão, o Assis Brasil conclui que vai ter que pedir arrego. E aí, agora que vai terminar o episódio, cara, agora que vai terminar o episódio, se reúnem aonde? Se reúnem num castelo maravilhoso que o Assis Brasil tinha construído tudo ali no sul do Rio Grande do Sul. Hoje tá abandonado, cara, jogado. O Assis Brasil era um cara incrível, incrível, com uma visão de agricultura orgânica, de criação de gado pelo modo vozão, sabe, com uma biblioteca fantástica dentro do seu castelo. Tinha morado na China, tinha morado na Argentina também, embaixador, era um cara, sabe, nem parecia gaúcho de tão culto e refinado. Se reuniram todos lá, fizeram um acordo, o Borges ia se eleger mais uma vez, mais uma vez, mas de certa forma o Rio Grande do Sul se apaziguou. E por que que eu falei que esse tratado, o Pacto das Pedras Altas, influenciou na tua vida? Porque daí, cara, todos esses bandos de caudilhos acabaram se preparando pra algum dia lançar para o resto do Brasil o seu caudilhismo positivista de cunho artiguista lá do Uruguai e castilhista, e que decide o seguinte, que eu sei o que é melhor pra vocês. Sim, o positivismo. E aí o Rio Grande do Sul, apaziguado, enfim, consegue enfrentar o Brasil, quando? No golpe militar de 1930, que passou pra história como revolução de 1930. Todos esses caras estariam envolvidos em 1930, todos eles unidos pra derrubar a República Velha, em nome de um projeto reformista, que até era mais arejado do que a República Velha, porque também ser menos arejado que a República Velha não dava, não é? E aí então Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, Getúlio Vargas, o chefe da comissão apuradora, enfrentam nas urnas o candidato do governo na época, o Júlio Prestes, que seria o equivalente do Arturo Bernardes, perdem nas urnas, não se conformam com o resultado das urnas, se unem e dão um golpe militar. E entram no Rio de Janeiro como a cavalo! A cavalo! Porque o Rio Grande do Sul nasceu pra ensinar ao Brasil que quem manda são as cavalgaduras. É isso aí, com essa eu me retiro, né? Então, morrendo e aprendendo, especialmente se tu não anda a cavalo. Tchau!